Oi, eu sou o Will. Tudo bom com vocês, pessoal? Comigo tudo muito ótimo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita muito da hora. É uma receita de mussarela falsa. É uma mussarela muito rápida, muito barata e é igualzinho àquela que a gente compra na padaria, no supermercado. E o melhor de tudo, nós vamos gastar 200 gramas de mussarela para fazer quase 2 quilos, pessoal. Quase 2 quilos. Eu peço a vocês que se gostarem do vídeo, se gostarem do canal, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá ok, pessoal? Agora chega de palação e vamos para os ingredientes. Vamos transferir para a panela, pessoal? O leite A manteiga O queijo mussarela O amido de milho E o sal Em fogo médio Vamos mexer essa mistura. Então você mexa, 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 até virar um creme, pessoal. Não pode parar de mexer. Olha só a textura desse creme, pessoal. Olha que incrível. Música Quando começar a desgrudar do fundo da panela, pessoal. Pode desligar o fogo e imediatamente vamos transferir para uma forma. Música Vamos transferir esse creme para uma forma untada com papel manteiga, pessoal. Música 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 E leve para a geladeira por, no mínimo, 5 horas. Música E aí, pessoal? Viu aí como é que ficou o resultado final? Ficou igualzinho a mussarela que nós compramos no mercado. A textura, o sabor é a mesma coisa. Se curtir o canal, pessoal, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva. Isso é muito importante, fortalece o canal e me incentiva a trazer mais conteúdo a vocês. Tá ok? Toda semana eu trago vídeo novo para vocês. Ah, e também não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Música 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 Música